Gente, tudo bem com vocês? Pessoal, cheguei do serviço, já tomei um banho de cima, já tô até de camisola aqui E aí eu cheguei, sabe quando a gente chega e não tem nada pra gente comer, assim, pronto? Então eu resolvi fazer aqui uma sobrinha de macarrão E eu resolvi fazer uma sobrinha de macarrão e aí eu vou mostrando pra vocês, gente É uma sobrinha de macarrão com salchicha Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu já coloquei aqui, ó Salchicha aqui pra dar uma corada, aí coloquei uma batatinha aqui pra calcinhar E aí eu vou fazer uma sobrinha de macarrão com batatinha pra gente comer Porque tem arroz, tem açúcar, tem tudo, mas não tem pronto, entendeu? A gente não tá querendo saber de comer pão, não chegar todo dia a comer pão, 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 pão Que não é bom, olha gente, eu resolvi fazer essa sobrinha aqui Porque ainda vai dar oito horas Aí eu vou fazer essa sobrinha aqui rapidinho Porque o meu marido aqui tá com esse tempo que ainda vai acordar muito cedo pra viajar amanhã Então eu vou ter que correr aqui pessoal Então pessoal, e agora eu vou tirar aqui a mochicha Colocar lá E agora eu vou tirar essa bacia aqui Eu lembro que eu tô querendo, é, tá? Usar a mochicha pra fazer essa coisa não Então aqui, eu dei uma fritada meia longa Eu vou aqui agora temperar aqui o alho, né? Temperar aqui o alho Já tinha uma concha aqui, eu peguei na outra concha Eu gosto muito das colher de pau Ai, nossa Deixa eu pegar o meu pão Deixa eu pegar o meu pão Deixa eu pegar o meu pão É bem lindinho É bem lindinho Eu gosto muito dele necessário Eu gosto muito desse milho Vou colocar aqui É o meu pão Não tem problema com a mochicha Deixa eu fazer um pouquinho mais também aqui só dá para o manhã não tem problema o pó que caiu seu amor o pó que caiu o pó que caiu o pó então pessoal eu coloquei aqui ó ó um pouquinho de corante só para colorir mesmo agora eu vou pegar um pouquinho dessa água vou colocar aqui ó agora eu vou deixar da água minha filha vou deixar da água frio depois eu vou colocar a salsicha e aí e aí vou tirar vou escorrer vou deixar um pouquinho aqui aí pessoal vou pegar e vou lavar umas vasilhas aqui enquanto o macarrão vai fazer então pessoal vou mostrar para vocês aqui agora que eu já misturei tudo aqui ó ó agora eu vou colocar para cozinhar ó tá vendo gente ó e aí 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 pessoal pessoal agora terminei aqui ó vou mostrar para vocês a sopinha ó tá vendo ó olha aqui ó a sopinha como é que ficou pessoal ó e aí e aí agora a gente vai comer né ó vou pôr um pouquinho no prato para mostrar para vocês como é que ficou tá com a cara boa e aí então só olha aqui para vocês ver como que ficou a sopinha olha aqui gente que delícia que ficou essa sopinha gente olha para vocês verem eu tô achando que ela ficou um pouco seca até pôr mais um pouquinho de calma quando mais o macarrão vai esfriando mais a sopa vai ficando um pouquinho mais grossa então é isso pessoal vou comer essa sopinha aqui agora ó e vou é dar um tempinho né para a comida bater e vou dormir amanhã é outro dia e amanhã tem mais gente mais um dia de trabalho entendeu lá a rua lá em cima pessoal tá vendo tudo de noite a igreja tá aberta ó essas três janelinhas ali da igreja tá aberta pessoal tá lá né culto né de quarta-feira então é isso pessoal um beijo para vocês e até o próximo vídeo fiquem com adeus